Tromba d'água em Canindé de São Francisco, centro da cidade Hoje sábado, 27 de novembro de 2021 Água pela vontade Centro aqui para San Anílio de Fernandes Estou fazendo um registro mesmo para mostrar que tem muita água caindo hoje Trovoada Começou com a formação de nuvens Depois os relâmpagos aliás foram avisando Seguiram os trovões e agora chegou Marcando aqui Marcando aqui 18 e 16 Presta de foro Aqui é um dos lugares onde ela desce com força Ela é do hospital e olha para aqui Olha a tromba de água que está descendo aqui E aí nós vamos entrar aqui em uma das ruas que fica ao fundo da Escola Maria do Carmo Aqui é um dos lugares de maior incidência de água quando dá trovoada Só para vocês, só registrando aqui E nós vamos descer Aqui, olha Olha o tufo de água aqui descendo Olha isso aqui, gente Quanta água descendo aqui Pelo Maria do Carmo Carro aqui, olha Tem que botar a segunda no carro Olha aqui, olha Passar aqui a osso, viu Diretamente aí para o canal Revista Tênis É Fazendo esse registro aqui para vocês verem como é que está De queiro d'água aí Nós vamos registrar agora na Avenida João Alves Filho As imediações do Maria do Carmo Vamos ver como é que está lá na frente esse tufo de água Olha aí Olha aí o tufo de água aí Deixa eu chegar perto um pouquinho para vocês verem Aqui, olha Muita água, muita força Muro ali Muita água mesmo Aqui é na chegada de Canindete de São Francisco No sentido Aqui do Da Arena Francisco de Assis Muita água descendo também aqui O que parece iria ter alguma comemoração Mas o vento Desmontou tudo ali идет Vale aí É Fale E você A gente A gente Fale Todo Fale 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 Fale